Olá meus amigos do YouTube, aqui é o Alex do canal Criador de Mutação, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou atualizar os filhotinhos solteiros aqui né, as fêmeas de Texas e os machos de furro, estou querendo casar 4 casais aqui né, 4 Texas fêmeas aqui ó, como vocês estão vendo aí, com 4 machos furro aqui na cor né, quero casar oparino com, não oparino né, se der a quantidade certa aqui, eu vou começar a casar aí, pois é pessoal, antes de começar o vídeo aí, se inscreva no canal aí, já deixa aquele likezão lá, já compartilha aí com os amigos e familiares, e se possível comentar no vídeo aí, já deixa aquela comentada aí né, começar com esse casal aqui ó, que é o macho na cor Texas, uma fêmea ADH comum né, eles estão com 3 filhotes aqui, vou mostrar para vocês aqui, só que esses 3 filhotes aqui, não são deles né, ó, vai ser um furro furro na cor, olho vermelho aí, que vai ser um Texas, que não é fidelis, e até outro furro na cor aqui ó, olho vermelho, pessoal, como vocês estão vendo aí, o fundo não tem a serragem né, a serragem, a areia de gato, tem que colocar, geralmente eu coloco quando nasce os filhotes né, só que a minha acabou aqui, eu até esqueci né, esse casal aqui, os filhotes já até cresceram bastante, e eu ainda não botei, mas essa semana eu já vou colocar aí né, passar para esse casal aqui ó, a fêmea furro aí ó, a palina né, Celeste, o macho é um Texas violeta né, pessoal, Texas violeta, tá com o filhote aqui também, já os filhotes são todos desses aqui né, desse casal, mostrar aqui para vocês, aqui já tá com a serragem ó, com a areia de gato né, desses casais aqui pessoal, esse aqui vai ser um, um furro, não, um Texas, perdão, aqui vai ser outro Texas, ou né, e esse casal, e esse aqui ó, tá parecendo ser uma rendadazinha né, é, não vai ser furro eu acho, que a marcação não tá vindo nenhum ainda né, esperar aí para ver né, se vem alguma marcação dele aí, para ter certeza aí que vai ser uma fêmea furro né, aqui é o casalzinho ó, o pais deles né, que eu tava mostrando agora, aqui tá outro casal, outro casal né, é um arco-íris celeste violeta aí ó, como vocês estão vendo ali, asas clarinhas, bonita, a fêmea é uma violeta, ela não é uma palina né, é a segunda choca desse casal aqui, essa primeira vez não deu, não deu bom, nasceu tudo violeta, asas claras, opa aí né, deu bom para projeto né, só que eu tava com muito filhote, na verdade estou com muito filhote aqui, e eu precisava tirar pelo menos um arco-íris aqui, mesmo que vinha celeste, para trocar com os filhotes violeta né, que nasceu da outra linhada, olha, nasceu só um filhote né, e esse ovo aqui, esses outros ovos não estão nem um cheio ó, na verdade tinha nascido dois, um morreu né, da outra vez também foi dois, ela, e os ovos cheios, mas ela, não sei o que acontece, que eles não nascem tudo pessoal, sempre morre aí alguns né, aqui é o casalzão aí do projeto violeta que deu certo, olha que lindeza, deixa eu focar aí para ver, olha a cor desse casal pessoal, a fêmea é uma celeste violeta, pode dar que ela tem muita rajada violeta, por isso que o filhote está vindo violeta, é por causa dela, o macho é um malvazinho né, dessa vez aqui eu tive uma surpresa né, que teve seis ovos, vocês virem no começo da choca dela, que ela perdeu os filhotes aí né, que ela jogou para fora, e ficou dois né, um ovo eu botei para outra fêmea, que está cuidando, e o dela, e é o dela que está cuidando dos outros dois que ficou né, são dois malvazos, só que dessa vez os malvazos vieram mais, um malvaz mais forte, só a cor deles ó, e é brabo ó, belisca numa força, rasa bem clarinha, olha embaixo, embaixo vai ficar um malvaz bem mais, da cor do pai ali, só que mais escura né, o outro ali nasceu malvaz também, vou botar a serragem ali, quando está vindo tá, e o outro filhote que é irmão deles, uma outra fêmea ali, também nasceu malvaz, só que ele nasceu uma asa mais, mais clarinha, e o malvaz mais, não mais concentrado, é mais fraco né, não tão concentrado igual esse né, saiu um pouquinho mais clarinha aí a cor deles, mas também nasceu bonito né, esperar aí, para ver que os outros filhotes irmão deles, que está ali malvaz, nasceu mais claro, e ficou bem forte, né, vai ficar assim igual o macho, só que, um pouco mais escuro ó, né, um pouco mais escuro que ele, aqui está, aqui está a fêmea canela aqui, Texas, eu já tenho que estar tomando cuidado com esse casal aqui ó, na verdade com essa fêmea né, porque os filhotes já estão perto, saem do, do ninho, e ela já está cruzando de novo, essa fêmea aqui, não sei o que que eu faço com ela não, o bicho é, diferenciado, aí ó, filhotada deles, vai ser um, um Texas canela né, dá para ver aí ó, Texas canela muito bonito, pessoal, muito lindo mesmo, saiu um violeta, não sei da onde, e eu não sei se eu fiz manejo desse ninho aqui né, mas eu acredito que não tinha feito, pessoal, e nasceu um rendadozinho também, rendado, toda vez sai canela, Texas e rendado né, até agora só estou com um casal, filhos desse, deles aí né, que é uma fêmea canela opalina, e um macho normal canela né, que estão até eles separados, separei, que eles entram em postura, já tirei a fêmea que ia entrar no ninho, é, tirei dos pais lá, do, do viveiro, da gaiola em comunidade né, dos filhotes, e já estão perto de, de, de reproduzirem também né, aqui está um, um novo casal aqui, que é aquele macho que tira os, texas, a fêmea Texas, a fêmea, é um casal, um forte bem, bem diferente dos outros aqui, pessoal, são maiores que os que eu tenho aqui né, é um 3,4 ele, é, eles estão com 3 filhotes, os ovos estavam todos cheios, mas eu esqueci de botar a serragem aqui, é, desandou um pouco né, não, não sei se vai nascer os outros, que está muito feio de pezes, tomara que nasça né, esperar aí para ver, casal aí ó, fêmea grande, o macho também é um forte muito grande, casal bacana aí, aqui está os furbozinhos, vou mostrar direito para vocês agora né, ó, esse macho furbo aqui, tem aquele lá de trás, é, tem esse outro ali no canto aqui, também, e tem um, eu acredito que esse outro aqui vai ser macho, ó, esperar aí para ver, que eles vão casar com essas 4 fêmeas Texas né, essas Texas aqui são, duas irmãs né, uma que não é irmã, e outra que também, que é filha daquele casal, desse casal ó, essa fêmea de cima aqui, ADH Texas, é filho desse casal aqui ó, é o único, o filhote que eu fiquei desse casal, essa fêmea Texas ADH aí ó, né, ela é filha desse casal aí, desse casal aí, já está na segunda, terminando a muda né, o seu dinheiro com o rabo está crescendo, está ficando já bonita, mas já está tudo ficando pronta pessoal, tudo já, pedindo galo, uma para a outra né, baixando, eu tirei um casal aqui, que já está, é, botando né, já está botando já, eu tirei tem pouco tempo, e já, já está querendo reproduzir, já está no ninho, já está coveiro baixo, já roei o ninho todo, e, eu acho que essa semana que vem, ela já começa a botar né, os machos aqui também, estão muito folgosos né, tudo pronto também, para reproduzir, esse aqui mesmo aqui, ele é, bem novinho, ainda está terminando a muda, mas já está bem pronto, o bico não fica, muito azul pessoal, igual os normais né, esses, furvo, albino, latino aí, é meio, meio diferenciado né, para saber, se é macho ou feno, e é isso aí pessoal, espero que tenha gostado, do vídeo aí, quem gostou aí, do vídeo, estiver vendo pela primeira vez, e não for inscrito aí, se inscreva aí, compartilhe, ative as notificações, para toda vez que eu lançar vídeo, de outro, de outro, recomendar para vocês aí né, se possível, dá aquela comentada no vídeo aí, valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau,